O sol nas ilumina as pedras evoluídas Que cresceram com a força de pedreiros suicidas Cavaleiros circulam, vigiando as pessoas Não importa se são rios, nem importa se são boas E a cidade se apresenta centro das ambições Para mendigos ou ricos e outras armações Coletivos, automóveis, motos e metrões Trabalhadores, patrões, policias, camelôs A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce E a cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce A cidade se encontra prostituída Por aqueles causarem busca de saída Ilusora de pessoas de outros lugares A cidade e sua fama vai além dos mais No meio da esperteza internacional A cidade até que não está tão mal E a situação sempre mais ou menos Sempre uns com mais e outros com menos A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce Eu vou fazer um embolado, um sambu maracatu Tudo bem, emvenenado, bom pra mim, bom pra tu Pra agir sair da lama e enfrentar os urubus Eu vou fazer um embolado, um sambu maracatu Tudo bem, emvenenado, bom pra mim, bom pra tu Pra agir sair da lama e enfrentar os urubus Num dia de sol, Recife acordou Com a mesma fé dentina no dia anterior Num dia de sol, Recife acordou Com a mesma fé dentina no dia anterior No dia de sol, Recife acordou Com a mesma fé dentina no dia anterior Morro, Roro, Roro, Roro Com a mesma fé dentina no dia anterior Obrigado.